Mas quando o DJ mandar, menina você desce, desce, oh desce Você entra na batida, o resto tu esquece Mas quando o DJ mandar, menina você desce, desce, oh desce Você entra na batida, o resto tu esquece Mas quando o DJ mandar, menina você desce, desce, oh desce Você entra na batida, o resto tu esquece Titã é fenomenal 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 Mas quando o DJ mandar, menina você desce, desce, oh desce Você entra na batida, o resto tu esquece Titã é fenomenal Titã é fenomenal Mas quando o DJ mandar, menina você desce, desce, oh desce Você entra na batida, o resto tu esquece Titã é fenomenal Mas quando o DJ mandar, menina você desce Desce, oh desce, não entra na batida, o raio tu esquece E polo, ele é fogueta, se torne virou menou